Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje está super especial porque eu trouxe para vocês mais uma opção de faça e venda para você fazer na sua casa e vender muito aí porque eu trouxe uma receita de um bolo caseiro que é maravilhoso, de massa profissional que eu tenho certeza que quando você quiser você não vai largar mais essa receita. Sabe aquele bolo bem caseiro de padaria? Então esse bolinho que eu vou ensinar para vocês aqui hoje é mil vezes melhor. E eu trouxe para vocês a receita da minha massa básica de bolo caseiro. Uma massa perfeita, super fofinha, úmida por dentro e através dessa massa base você consegue fazer vários sabores de bolos caseiros que eu vou mostrar para vocês aqui 5 opções para vocês poderem se inspirar e fazer na sua casa também e começar a vender. Ou se você não quiser fazer para vender, aprenda a fazer essa massa de bolo porque nunca mais você vai comprar bolo na padaria. Eu te garanto, essa massa, esse bolo é maravilhoso, ele fica perfeito mesmo. Então fica comigo para você aprender. Agora aqui eu vou mostrar para vocês 5 opções de sabores diferentes. Fica comigo até o final porque eu vou deixar para vocês aqui várias dicas importantes para você começar a fabricação dos seus bolos caseiros aí da sua casa. E se você está chegando no meu canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Eu já te convido a se inscrever e ative o sininho de notificações para você ser sempre notificado quando eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, tá bom? Então me acompanhe daí, bora para o vídeo. Então eu vou começar pela forma porque para mim é o item mais importante aí para a sua produção de bolo. A minha forma ela tem 19 cm de diâmetro, 4 cm aqui no fundo e 8 cm de altura. Essa forma é o tamanho ideal para você fazer bolos para vender. Já essa forma ela tem 19,5 cm de diâmetro, 5 cm no fundo e 8 cm de altura. Ela é só um pouquinho maior, mas dá também para você fazer perfeitamente a receita que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? E por que da importância do tamanho da forma? Vou explicar para vocês. A forma deste tamanho de 19 cm que eu estou mostrando para vocês, ela é o tamanho ideal. Por que o tamanho ideal? Porque para vender você precisa fazer bolos menores, tá? Para poder garantir que o seu cliente vai consumir o bolo dentro do prazo ideal de consumo, tá? Porque na verdade o bolo ele tem uma validade de 7 dias até 7 dias, tá? Mas o prazo ideal para consumo é até 3 dias. Ou seja, se você fizer um bolo numa forma muito grande, vai correr o risco do seu cliente não consumir aquele bolo dentro do prazo de 3 dias, que é o prazo ideal para consumo, e aí ele vai consumir o bolo um pouco mais ressecado, um pouco mais duro e não é legal. Então o ideal é essa forminha que ele vai consumir em até 3 dias dentro do prazo legal de consumo e depois ele vai voltar e vai comprar outro bolo aí na sua mão. Então não adianta você fazer um bolo muito grande por questões de validade, tá? A validade ela é até 7 dias, mas o prazo ideal para consumir é até 3 dias, porque com 3 dias o seu cliente ele vai consumir um produto de qualidade. Agora vamos falar de um cenário perfeito. O cenário perfeito é o cliente ter 3 dias na casa dele, tá? Para consumir. Ou seja, se você puder fazer a produção dos seus bolos e conseguir vender no mesmo dia, aí nós estamos falando de um cenário perfeito, porque você não vai ficar com o bolo parado na sua casa e quando o cliente comprar o seu bolo, ele vai estar bem fresquinho e vai ter o prazo aí de 3 dias para consumir o bolo perfeitamente, tá? Então, as formas para mim é o mais importante. E se você está assistindo esse vídeo com a intenção de fazer os bolos para vender, o segundo item importantíssimo também vai ser a balança de precisão, tá? Com a balança de precisão você vai garantir que o seu bolo fique perfeito, com padronização todos os bolos vão ficar iguaizinhos e não haverá desperdício de alimento, porque você vai pesar tudo certinho e vai usar da forma correta. Então adquira aí uma balança de precisão caso você ainda não tenha. Agora, outros itens que você provavelmente tem aí na sua casa é um fuê e uma espátula. Se você não tem, você vai precisar também adquirir. O fuê, ele vai fazer o trabalho da batedeira, ou seja, você não precisa de usar a batedeira ou comprar uma batedeira, caso você não tenha. O fuê, ele vai fazer essa função perfeitamente e a espátula, ela vai garantir que você vai retirar todo o bolo, toda a massa do bolo do bol que você estiver usando, sem desperdício também. Então essa é a função da espátula, tá? O bol, você vai precisar de um bol, pode ser o bol que você tiver aí na sua casa, que seja próprio para você poder fazer as suas massas de bolo e uma peneira, que eu tenho certeza que você tem uma peneira aí, então você vai precisar dela também. Já pode deixar tudo isso aqui separado para você começar a produzir os seus bolos caseiros. Agora, gente, a segunda dica que eu deixo para vocês, que é muito importante também para você garantir uma qualidade do seu bolo, é você untar perfeitamente a sua forma, tá? Para você não ter dificuldade na hora de desenformar e nem ficar com medo na hora de desenformar o seu bolo, porque a gente sabe que o bolo, quando é para vender, ele tem que estar perfeito, tanto por dentro quanto por fora. Então, vou deixar para vocês uma dica que vai valer ouro, tá? Principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem o desmoldante caseiro, ou para aquelas pessoas que nunca usaram e sempre teve dificuldade aí de desenformar os bolos. Vamos fazer um desmoldante para a gente poder untar as nossas formas aqui durante a produção. Vou mostrar para vocês como é fácil fazer e, olha, você vai precisar somente de três ingredientes. Então, vamos lá. Eu vou precisar de óleo. A medida vai ser uma colher de sopa para todos os ingredientes. Então, dependendo da sua produção, você faz uma quantidade suficiente para você untar todas as formas aí que você estiver usando, tá? Eu vou fazer aqui uma produção um pouco grande hoje junto com vocês. Então, eu vou fazer aqui, em média, três colheres, tá? Então, vou usar três colheres de óleo. A mesma medida da colher de margarina. Então, serão três colheres de margarina. De preferência, uma margarina em temperatura ambiente, tá? Para facilitar aqui na hora de misturar. E, para finalizar o nosso desmoldante, três colheres também de farinha de trigo. Olha como é simples fazer. É super fácil fazer. Você já pode fazer uma quantidade maior para você estar aí usando nas suas formas. E, olha, você não vai mais se preocupar com o bolo grudando na forma. Agora, é só misturar. Bem misturadinho tudo isso daqui, tá? Vai virar uma pastinha. E é essa pastinha que nós vamos passar aqui na nossa forma para untar. Então, antes de começar a produção aí da sua massa, você já pode deixar as suas formas todas untadas, tá? Se você estiver fazendo mais de uma, já deixa tudo no jeito para poder facilitar a sua produção. Com esse desmoldante caseiro, agora acabaram os seus problemas de bolo grudando na forma. Com o desmoldante caseiro, você pode desenformar o bolo ainda quente, tá? Ó, prontinho. Essa é a pastinha. É assim que fica o nosso desmoldante caseiro. Super fácil. Agora, eu vou deixar as minhas formas untadas. E, para untar, se você tiver um pincel, você usa um pincel. Se você não tiver, você pode untar com papel plá, ele é um papel absorvente, né? Só passar muito bem. Agora, a parte de espalhar o desmoldante também é super importante para garantir a eficácia do produto aqui, tá, gente? Passa bem, não precisa exagerar, mas você não pode deixar nenhuma parte da forma sem estar untada. Porque nós estamos falando, gente, de bolos perfeitos, né? Não é um bolo que você vai fazer para consumir na sua casa, é um bolo que você vai fazer para vender. Então, não pode ficar nenhum pedacinho de bolo grudado na forma. Porque o seu bolo, ele precisa desenformar perfeitamente para ele ficar bem bonito do lado de fora. Porque, afinal, o seu cliente, ele inicialmente vai ver o seu bolo do lado de fora. Então, ele precisa ser bonito, né? Olha só. Prontinho. É desse jeito que você vai deixar a sua forma bem untada, tá? No fundo, nas laterais e no meio também. Bem untadinho. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer para começar agora a produção. Vou começar a fazer a nossa massa, para a gente já poder fazer o nosso primeiro bolo. Agora, vamos começar aqui a preparar a minha massa básica. Vou mostrar para vocês como que eu faço. E, através dessa massa, você vai conseguir fazer vários sabores de bolo. Eu vou mostrar alguns sabores aqui para vocês nesse vídeo, que são os sabores que mais vendem, tá? Então, olha, fica comigo para você aproveitar todas as dicas, todos os sabores, para você poder fazer a produção aí. Então, para começar a nossa receita, eu vou colocar aqui dentro do meu bolo 70 gramas de margarina. Aí, para quem não tem a balança ainda e quer começar a fazer os bolos, até mesmo para poder experimentar a receita, eu vou deixar na descrição do vídeo, em colheres, tá? Para vocês poderem conseguir fazer o bolo sem a balança. Lembrando que o ideal é com a balança, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar descrito aí para vocês. Mas antes, gente, eu preciso falar uma outra dica para vocês super, hiper, mega importante. Deixe todos os seus ingredientes em temperatura ambiente, antes de começar a preparar os seus bolos, tá bom? Então, se você for começar a preparar o seu bolo, você já deixa, tira tudo de dentro da geladeira uma hora antes, para que fique tudo em temperatura ambiente. Isso é muito importante, isso vai garantir aí uma massa bem perfeita, do jeito que eu vou mostrar para vocês. Agora aqui, junto com a minha margarina, que você pode substituir pela manteiga, mas essa é uma massa amanteigada, tá? Então, eu não vou fazer a minha massa com óleo, a minha massa é com margarina, que você pode substituir pela manteiga. Vou acrescentar 130 gramas de açúcar refinado, e esse também é um item super importante. Precisa ser açúcar refinado, tá? O açúcar refinado, ele faz mais leveza para a nossa massa, não deixa o nosso bolo com aquela casca dura, que não é o jeito, o típico bolo caseiro para vender, ele não pode ter aquela casca dura. A gente quer um bolo super fofinho em todos os lados. Então, o açúcar refinado, ele ajuda nisso também. Se você não quiser comprar o açúcar refinado, você pode triturar o açúcar cristal no liquidificador, mas precisa ser refinado, tá? Vocês precisam fazer o bolo do jeitinho que eu estou ensinando para garantir que vai ficar igual ao meu. Então, 130 gramas de açúcar refinado. E agora eu vou acrescentar aqui, junto com essa mistura, dois ovos. E é exatamente isso aí que vocês ouviram, são somente dois ovos, tá? E pode colocar o seu ovo todo de uma vez, gema e clara. Esse é um bolo super fácil de fazer. Prontinho, agora essa primeira parte é só misturar todos os ingredientes, tá? Tanto a margarina, ou a manteiga, os ovos e o açúcar. E agora, essa misturinha, você vai ficar aqui misturando por uns cinco minutinhos, tá? Só até deixar tudo bem lisinho. Essa é a importância do fuê, tá vendo? Com o fuê você consegue fazer isso aqui, esse bolo à mão. Ele vai ficar com a massa leve e você não vai precisar usar a batedeira. Olha só, desse jeito que você vai precisar deixar aí a sua mistura, tá? De manteiga ou margarina, ovos e açúcar. Misturei aqui por um tempinho, nem foi cinco minutos, tá? Eu acho que eu misturei aqui uns três minutinhos. E agora, eu vou continuar aqui com a receita. Mas lembrando, nesse momento, você já pode deixar o seu forno pré-aquecendo, tá bom? Deixe o seu forno a 180 graus. Gente, é muito importante vocês cuidarem da temperatura do forno de vocês. Forno pra assar bolo não pode estar muito quente, tá? O ideal pra assar o bolo é 180 graus. É a temperatura universal. Então, você precisa conhecer o seu forno. Não tem quando eu falar com vocês se o 180 graus é o ideal pra você. No meu forno elétrico, 180 graus é o ideal pra mim. Eu aço ele na grade do meio e somente com a resistência de baixo ligada, tá? Não precisa ligar a resistência de cima. Então, vamos continuar aqui agora a nossa receita. Agora que eu já estou aqui com a minha mistura bem homogênea, eu vou acrescentar 100 ml de leite morno. E sim, é importante o seu leite estar morno, tá? Se você tiver tirado da geladeira agora, principalmente, coloca no micro-ondas lá uns 30 segundinhos só pra ele ficar morninho. Nós precisamos aqui de um leite morno, tá? Não precisa ser muito quente, não precisa ser o leite fervendo. Mas jamais acrescente um leite gelado aqui na sua receita. Aqui, vai ser só pra misturar o leite mesmo, tá? E já vamos acrescentar a farinha de trigo. E agora, pra acrescentar a farinha de trigo, você vai precisar da peneira e 150 gramas de farinha de trigo tradicional, sem fermento, tá bom? Pode acrescentar a sua farinha de trigo todinha de uma vez. Basta você peneirar. Feito isso, agora você vai misturar lentamente, tá? Até você não ver mais nenhum grumo de farinha de trigo. E aqui também é um processo importante, tá? Pra garantir que o seu bolo fique bem fofinho, você não precisa ficar misturando farinha de trigo demais. Você só vai misturar o suficiente. E assim que a sua massa já ficou homogênea, que você não esteja mais vendo grumos de farinha de trigo, você já pode acrescentar o seu fermento. E aqui eu tenho 7 gramas de fermento, tá? Muito importante essa quantidade de fermento, tá bom, gente? 7 gramas de fermento, pra você que não tem uma balança, equivale a meia colher de sopa. Normalmente você coloca, você vê aí em receitas e coloca no seu bolo uma colher de sopa, né? Nesta receita não. Você vai acrescentar somente meia colher de sopa. Então se você tiver uma balança, você vai pesar 7 gramas, tá? Agora é só misturar também lentamente, só pra poder agregar o fermento. E já podemos aqui colocar a massa na forma. Lembrando que eu estou fazendo agora o bolo tradicional, tá? E eu só estou ensinando pra vocês essa massa, que essa é uma massa base. Você consegue fazer vários bolos com essa massa. E eu vou fazer com vocês, claro, os bolos que mais vendem. Prontinho. Olha como que fica a massa. Fica uma massa linda, bem homogênea, bem distribuída, tá? Não fica uma massa, vamos dizer, muito mole, tá? Essa é a massa pro seu bolo ficar perfeito. Então se você seguir todos os passos a passo de todo o processo que eu fiz, você vai conseguir fazer um bolo assim. Agora eu vou colocar aqui na minha forma, tá? Que já está untada com o desmoldante caseiro, que nós fizemos juntos, né? E vou colocar pra assar. E essa massa, por não ser muito líquida, tá? Você dá uma sacudidinha assim, olha, só pra garantir que a sua massa vai ficar uniforme por toda a sua forma, tá? Olha só, simples assim, ó. Porque pra você não deixar o seu bolo crescer torto, né? Vai crescer mais de um lado, menos do outro. Então, ó, faz assim com a sua forma. Pode dar umas batidinhas. Deixei a minha massa bem distribuída aqui na minha forma, agora eu vou levar pra assar, tá? E vamos falar de prazo. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Esse bolo, nessa forma, no meu forno, ele assa em 30 minutos. Exatos, tá? Então eu marco 30 minutos no relógio e deixo assando por 30 minutos sem mexer, sem abrir o forno, sem fazer nada. E esse prazo, gente, você vai conhecendo, tá? Você faz essa receita, testa no seu forno e descobre qual que é o tempo que ele vai assar dentro do seu forno, tá bom? O meu assa em 30 minutos. Bom, gente, pra fazer o nosso segundo bolinho, eu já estou com a minha massa básica aqui, tá? Já fiz ela igualzinho, eu fiz junto com vocês. E agora eu vou fazer o segundo bolo, que vai ser o mesclado, tá bom? Então, pra fazer o bolo mesclado, você vai fazer a sua massa base, tá? Igualzinho eu mostrei. Você vai colocar metade dessa massa na forma. Desse jeitinho aqui. E a outra metade, nós vamos acrescentar 30 gramas de chocolate em pó. Eu estou usando o chocolate 50% cacau, tá bom? Aí é só misturar agora muito bem esse chocolate. E aí, depois de misturar o chocolate, vai ficar assim a sua massa, tá? É só colocar aqui na forma, em cima da massa branca. E assim, nós teremos um bolo mesclado. Que é um bolo muito vendido também. E enquanto o meu bolo mesclado está assando, eu vou desenformar aqui o meu bolo tradicional, tá? Vou mostrar pra vocês como que ele desenforma super fácil. Ele ainda está morno, está de quente pra morno, tá? E olha, você dá uma leve sacudida assim na sua forma, só pra garantir que o seu bolo está totalmente solto. E eu vou virar aqui nessa embalagem, que é onde eu já vou deixar os meus bolos, tá bom? Tem gente que prefere deixar ele assim, virado desse lado. Eu, particularmente, prefiro virar ele do lado certinho do bolo, tá? Mas isso aí, fica a seu critério. Você pode colocar dos dois lados. Eu, pra mim, na minha opinião, esse ladinho aqui do bolo, tem mais carinha de bolo caseiro. Olha só, né? Então, não tem problema nenhum. Você pode deixar tanto do lado normal do bolo mesmo, quanto do fundo virado pra cima. E olha só que lindo que ficou essa massa base, tá? Esse é o bolo caseiro tradicional. E super fofinho. Eu não posso nem mexer nele aqui agora, porque se ele vai desmanchar de tão fofinho que ele está, olha. Olha isso, gente. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó. Ele é muito fofinho, tá? Muito fofinho mesmo. Então, está pronto aqui o nosso primeiro bolinho. Vocês não saiam do vídeo, porque eu vou fazer vários bolinhos com vocês. Os bolinhos que mais vendem, tá? Então, esse aqui foi só o primeiro. E depois que eu terminar de fazer todos, nós vamos partir os bolos pra gente ver como que eles ficam por dentro. Vou mostrar pra vocês como que essa massa fica. Super fofinha, úmida, perfeita mesmo, tá? Então, aqui já tem o meu primeiro bolo. Agora, eu estou aqui, gente, com o meu terceiro bolinho, tá? E esse terceiro bolinho vai ser no sabor de coco. E pra fazer esse bolo, eu fiz a minha massa básica, que eu mostrei pra vocês. E vou acrescentar essência de coco, tá? E eu vou acrescentar a essência de coco aqui na minha massa. Vou acrescentar uma colher, tá? Uma colher de sopa. E depois de assado, eu vou mostrar pra vocês, é que eu vou acrescentar o coco, tá? Ele vai ficar com o coco por cima e vai ficar uma delícia. Então, a princípio, eu acrescento a essência de coco. Vou misturar aqui a minha essência, a minha massa já está pronta. E vou acrescentar o fermento, tá? Fermento a gente sempre deixa por último. Então, aqui eu tenho 7 gramas de fermento. Agora, é só agregar aqui o fermento. E vou despejar aqui na minha forma, untada com o desmoldante caseiro, tá? E enquanto o meu bolo de coco ata, eu vou desenformar aqui agora o meu mesclado, tá? Mesmo processo. Só dá uma sacudida no seu bolo pra certificar de que ele está solto. E eu vou transferir aqui pra embalagem. Depois, nós vamos falar sobre essa embalagem também, tá bom? Então, ele está morno, de morno pra quente, tá? Mas com o desmoldante caseiro, você consegue desenformar o seu bolo ainda quente. Eu não aconselho que você retire do forno e desenforme. Você pode esperar pelo menos 10 minutinhos ou 15, né? Pra fazer esse processo. Quando eu falei com vocês, eu prefiro deixar o bolo no formato normal, né? Original dele. Então, eu transfiro e viro de cabeça para cima novamente. Olha que lindo, gente! E aqui ficou um bolo bem mesclado mesmo, como vocês podem ver, né? De longe, assim, o cliente já identifica aqui que é um bolo mesclado. Aqui ficou com um pouquinho só, gente, de resquício, né? De farinha de trigo, porque a parte que é de chocolate acaba dando pra ver. Mas não tem nada, não. O importante é que ele saiu inteirinho, né? E se não for pelo desmoldante caseiro, corre o risco de isso não acontecer. Mas aqui, olha, se você passar a mão, essa farinha sai. E isso é só porque é bolo de chocolate, tá? Na massa branca, como vocês podem ver, olha, nem aparece, tá? Então, mesma coisa, super fofinho. Esse bolo lindo, olha. Super fofinho. E depois nós vamos ver como que ele ficou por dentro. Vou deixar ele reservado aqui e sempre mantendo ele assim, tá? Sem cobrir, por enquanto, com a tampa da embalagem. Porque o nosso bolo, ele não pode ser embalado quente, tá, gente? Isso aí influencia muito na validade do seu bolo. Então, você espera ele esfriar. É o tempo de esfriar mesmo. Esse aqui já está frio. Esse aqui eu já posso fechar, colocar a tampa, até mesmo para ele não ficar em contato com o ar e ressecar. Mas esse que ainda está quente, eu preciso esperar ele esfriar também completamente para eu poder colocar a tampa aqui dessa embalagem. Já estou aqui com a minha quarta massa, tá? E essa massa eu vou fazer o bolo de limão. Para fazer o bolo de limão, eu vou acrescentar uma colher de sopa de essência de limão, tá? Eu não acrescento o suco do limão aqui na minha massa. Depois do bolo pronto, eu faço uma cobertura de limão. Porque eu acho, na minha opinião, o seguinte. A cobertura, ela deixa o seu bolo mais apetitoso, tá? Mais atrativo. Então, eu prefiro acrescentar somente a essência de limão aqui na minha massa e colocar a cobertura com o limão por cima, que eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Então, aqui eu vou acrescentar os 7 gramas de fermento. E vou agregar... Aqui na massa. Agora, eu vou fazer aqui com vocês o meu último bolinho, tá? E esse bolinho vai ser no sabor de laranja. Eu trouxe para vocês aqui, sem terminar de fazer, porque nós temos uma etapa diferente dos outros bolos, tá? Aqui eu estou fazendo a minha massa base, que é o 2 ovos, a margarina e o açúcar, tá? Então, eu já deixei ela aqui bem misturada, esse creminho, como eu mostrei para vocês. E a única diferença é que no lugar do leite, eu vou acrescentar suco de laranja. É a mesma quantidade do leite, 100 ml, tá? Então, a minha laranja, ela está em temperatura ambiente. Eu não esquentei a laranja, não, tá? Aí, é só misturar aqui. E o processo, o restante do processo vai ser o mesmo. Se você quiser, você pode acrescentar também essência de laranja, tá? Para poder deixar com um aroma bem gostoso aqui de laranja. Então, eu vou acrescentar aqui uma colherzinha. Mas, isso aqui chega a ser opcional, porque nós já temos o suco da laranja na nossa massa. Diferente do limão, né? O limão, eu não acrescentei o suco na massa, por isso que eu coloquei a essência. E agora sim, eu vou fazer o processo normalmente, tá? Vou acrescentar aqui a minha farinha de trigo, peneirada. Vou misturar levemente, só para agregar aqui a farinha e não ficar nenhum gruminho. E depois, deixar a massa bem homogênea, eu vou acrescentar os 7 gramas de fermento químico, tá? Vou colocar a minha massa na forma untada, tá? Com desmoldante caseiro. E vou levar para assar o mesmo processo. Forno a 180 graus por 30 minutos. E agora, gente, para fazer a cobertura do bolo de limão, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Eu vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de açúcar impalpável, tá? Tem que ter o açúcar impalpável para ficar com aquela cobertura sequinha em cima. E o suco de meio limão. Eu utilizei só a metade do limão. E vai dar um gostinho especial aqui no nosso bolo de limão. Olha só. E aqui, gente, para fazer o meu bolo de coco, eu desenformei o meu bolo, passei aqui por cima uma caldinha de água com açúcar e polvilhei pouco ralado por cima. Eu estou usando o coco desidratado, tá? E assim ficou o bolo de coco. Prontinho, gente! Já terminei aqui a fabricação dos meus bolos. Agora, eu vou trazer o resultado para vocês. Vou mostrar para vocês como que essa massa fica super fofinha e úmida por dentro. Vamos lá? Eu vou começar a partir aqui o meu bolo da massa tradicional, tá? Através dessa massa básica, você consegue fazer vários sabores de bolos diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado aqui dessa massa linda, desse bolo maravilhoso. Olha isso, gente! Olha como que essa massa fica super fofinha, olha. Maravilhosa! Fica úmida, super úmida. Olha como que ela é bem fofinha. É uma massa profissional mesmo, tá? Olha. Fica uma massa bem úmida por dentro. Esse aqui é o meu bolo tradicional, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês o resultado aqui do meu bolo mesclado. Como que esse bolo fica por dentro. Agora, eu vou mostrar para vocês o resultado do meu bolo de coco. Vamos ver como que essa massa ficou por dentro. Olha só que massa mais linda. Super fofinha também. Olha. Uma delícia e com o coco ralado aqui em cima, fica super saboroso também. Essa é a nossa massa básica, tá? E lembrando que através dessa massa, você consegue fazer aí vários outros sabores de bolos, tá? Conforme a sua preferência. Olha que bolo mais fofinho, né, gente? Ele fica muito fofinho, muito gostoso, tá? Então, é isso. E aqui, são todos os bolos que eu fiz para vocês se inspirarem e fazerem aí também. E para embalar os seus bolos, eu vou deixar como sugestão essa embalagem da Galvanotec. Eu vou deixar a referência dela na descrição. Porque, como vocês percebem, ela é do tamanho exato aqui do meu bolo, tá? Então, se você for utilizar essa forma que eu falei para vocês de 19 centímetros, essa embalagem é a embalagem ideal. E ela é muito boa para você vender os seus bolos caseiros, porque os seus bolos já vão ficar protegidos aqui. E o cliente vai ter também uma proteção do bolo dele na casa dele, né? Então, essa embalagem é super indicada para você vender os seus bolos caseiros. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Você ficou aqui comigo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau.